Urgente! Maduro leva soldados cubano e grupo Wagner para iniciar uma guerra civil na Venezuela. Isso é muito sério. Vários relatos comprovam que soldados cubanos e até mesmo o grupo Wagner estão na Venezuela. Primeiramente, eu gostaria de mandar uma mensagem para os nossos irmãos venezuelanos. Irmãos venezuelanos, nós de Brasil não estamos com Maduro. Maduro é um assassino, um criminoso e o presidente Lula é um imbecil, é um basura que existe em Brasil. Não representa nós de Brasil. Lula é um ditador tão malo quanto Maduro. Então, não nos representa. 73% da população de Brasil. Brasil está em contra de Lula, que está apoiando Maduro. Então, irmãos venezuelanos, Brasil está com vocês. O povo brasileiro estamos juntos. Nesta bandera com sangue, olha a mão de Lula. Lula tem a mão de sangue na bandera de Venezuela. Não somente na Venezuela, mas em Brasil também. Lula é um ditador. Lula é um comunista que há destruído o Brasil. Estava na cárcel. Lo quitaram na cárcel para ponerlo como presidente. Então, entenda. Nós de Brasil não estamos com eles. Estamos com vocês e luchamos por a liberdade. Então, vamos falar agora sobre... Desculpa, meu espanhol, não é meu idioma, mas a gente tenta o nosso melhor. Vamos falar sobre todos esses relatos de que, realmente, o Maduro, ele traz à Venezuela grupos de cubanos, soldados cubanos e também soldados do grupo Wagner. Olha só o que diz aqui algumas matérias. Vamos ver aqui. Então, existem matérias em todos os lados falando sobre isso. Vamos analisar aqui a televisão, primeiramente. Vamos analisar aqui a televisão que fala sobre isso. Vamos lá. Olha só isso aqui. Que só se pode justificar com os três aviões cubanos que chegaram nas últimas 48 horas a Caracas. Como, como repetir? Três aviões cubanos com tropas que chegaram para reforçar... Tropas cubanas? Exacto. Há muitas tropas cubanas. No, no, bueno, perdóname. Me sorprendí. Há tropas cubanas en estes momentos... Absolutamente. Pero hay tropas cubanas desde hace mucho tiempo. Manejan los regimientos. El fuerte Tiuna que queda en Caracas, ahí se levanta la bandera cubana. Por eso dices que es una colonia cubana. Absolutamente. Con la frase de Fidel que dice, lo que ganamos con fusiles no lo devolvemos con votos. Ahí está todo lo que están haciendo. ¿Floro? Sí, y aparte me acordaba que esto es la metodología del terror y fíjate que acá hay una discusión geopolítica también. Por eso vos, me parece que esta idea de al terror oponerle buenismo no funciona. Pensemos en Albany, en Rusia, en China, en Irán colgando gente para que todos vean lo que pasa. Querida, en la OEA de hoy, en la OEA de hoy, no se aprobó la resolución. Totalmente. Votaron en contra y dos países se retiraron. Para mí son Brasil y México. Claro. Eso, o sea, lo que digo es... ¿Eh? No de Brasil es patético, sí. No, lo que, para terminar es, Cuba lo mismo, como decía él, con las manifestaciones, está bien. Algunos lo habrán liberado cinco días. Hay chicos de 17 años con 20 años de cárcel. Claro, claro. Pero lo que digo es la metodología de las dictaduras. Ahora, Occidente, que está interpelado como nunca, va a tener que tomar decisiones un poco más power que sentarnos a levantar la mano a la OEA, porque te pasan por arriba. Adriana, vos asentís. Señoras, señores. Aquí, pessoal, nós vemos o que eles estão falando. Então, eles estão falando o seguinte, eu sei que muitos de vocês entendem o espanhol, muitos de vocês não. Então, eu vou tentar traduzir tudo o que eles falaram. Há um meio de comunicação, de televisão, acredito eu, que não sei exatamente da direção, vocês são da Argentina, parecem da Argentina. Eles dizem claramente que sim, tem soldados, sim, tem soldados cubanos na Venezuela. E não é nada novo. Já tem esses soldados há muito tempo na Venezuela. Então, não é nada novo. E também o grupo Wagner. Eles estão na Venezuela há muito tempo. E também relatos dizem que aviões chegaram também com os chineses. A mídia brasileira nunca vai falar sobre isso, porque a mídia brasileira está com Lula. É como as pessoas falaram, que México e Brasil ficaram contra a resolução que tentaria resolver esse problema. México e Brasil ficaram contra a transparência. Eles tinham 72 horas para mostrar as atas, as provas de que Maduro ganhou. Não conseguiu mostrar. Já se passaram o seu tempo. A direita, ou a oposição, como você quer dizer, mostrou as coisas que aconteceram. Provaram que ganhou. A direita, ou a oposição, ganhou. Maduro perdeu essas eleições. Mas Maduro traz grupos, soldados cubanos. Nós temos fotos de soldados cubanos chegando. Nós temos fotos, por exemplo, posso mostrar para vocês? De fotos. Olha aqui. Pessoas colocando no Twitter. De fotos de cubanos chegando. Ah, mas Fábio, isso é uma foto. Tá bom. Então vamos botar aqui mais provas. Já que a foto não é nada, vamos botar aqui algumas provas. Olha isso aqui. Vocês são venezolanos? Não, cubanos. Ah, eu creio. Permita, senhores cubanos? Porque venezolanos não são. Então ela pergunta, né? Vocês são venezolanos? Não, sou cubano. Então ela fala, permita então os senhores cubanos, porque venezolanos não são. Então ali na Venezuela você vê que tem cubanos na Venezuela. Os soldados cubanos. E aí continua aqui esse rapaz aqui do YouTube mostrando algumas coisas aqui que eu vou mostrar para você. Olha só isso aqui. Eles terminam de falar aqui. Deixa passar aqui o áudio. Olha aqui. Está mostrando no Twitter. No Twitter você está vendo o quê? Você está vendo o grupo Wagner. O grupo Wagner é aquele grupo que, obviamente, são mercenários russos que o seu chefe, aquele perigosinho, o avião dele foi abatido, foi destruído. O Putin matou o líder do grupo Wagner porque o líder do grupo Wagner tentou se levantar contra o Putin. Então ele o matou. E agora você teve um grande grupo desse pessoal Wagner na África, onde eles também foram abatidos. Parece que foram mais de 80 que foram para a cola do capeta. Então muita coisa acontecendo. Mas tudo indica que esse grupo Wagner está sim na Venezuela também. Você pode ver algumas fotos que eles dizem que eles estão aqui na Venezuela. São fotos do Twitter dizendo que tem vários deles aqui. Vocês podem ver eles todos preparados. Você vê o símbolo do grupo Wagner. Olha aí, eles têm bandeiras, eles lutam por Cuba, eles lutam pela Venezuela, eles lutam por dinheiro. São mercenários. São mercenários sanguinários que estão aí destruindo a população venezuelana. E lembrando a vocês que o Lula tem sangue em suas mãos. O Lula é um deles. Olha só esse vídeo aqui. Veja que interessante para você analisar esse vídeo. Olha só isso aqui. Olha ali, olha ali. Olha isso aí. Olha esse cara. Olha esse cara. Olha isso aqui. Olha se não é o emblema do grupo Wagner. E olha a pinta desse cara. Vê se não parece ser um russo. Olha a pinta dele. Então, tudo indica que esse cara, vou botar de novo aqui, faça as suas próprias... Olha isso. Veja se não é o grupo Wagner. Olha o emblema do grupo Wagner. Olha esse cara aqui. Esse não tem pinta de ser russo. Ele tem muito mais pinta de ser russo do que ser venezuelano. Olha só. Olha ali. Olha o emblema. Olha, bem próximo. Olha o emblema do grupo Wagner, da caveira. Do Putin. Então, a pergunta é... Mas, Fábio, eles estão... Realmente o grupo Wagner estar ali para entrar nessa guerra civil? Ou é uma manobra do próprio Maduro querendo amedrontar as pessoas, dizendo que ele é, faz parte do grupo Wagner, mas não é usando os uniformes para mentir. Vocês sabem que todo conflito, nós temos a primeira vítima que é a verdade. Então, o Maduro tenta manipular as pessoas, o Maduro mente, o Maduro engana. Então, a pergunta é, realmente o grupo Wagner estar ali para lutar com as pessoas? Ou é o Maduro querendo passar-se de mostrar que tem o grupo Wagner para colocar medo nas pessoas? Bom, teremos que investigar para saber qual é a verdade. Mas uma vergonha, como digo para os nossos amigos venezuelanos, uma vergonha o Brasil votar contra a paz, votar contra o respeito e votar a favor da ditadura. É uma vergonha. Nos envergonha esse governo. E o Lula não é o Pilatos. Não. Pilatos é a mídia. A mídia brasileira lava as mãos com sangue. O Lula é aquele que crucifica. O Lula é aquele que bota o Jesus na cruz. O Lula é pior do que o Pilatos que lavou as mãos. Essa é a mídia. A mídia brasileira podre que eles estão com o Lula também. Essa mídia comprada. O Lula é tão ditador quanto o Maduro. Talvez até pior. A diferença do Lula e Maduro é que Lula não tem a Guarda Nacional, não tem o Grupo Wagner, não tem os soldados cubanos, não tem essa força que o Maduro tem. Se Lula tivesse, ele seria muito mais sanguinário. As pessoas precisam entender isso. E nós precisamos trazer um mundo contra Maduro. Olha só o que diz aqui o vagabundo do Maduro, mentiroso. Olha só isso aqui. A desculpa dele, por que ele não tem as provas. Olha isso. Proposto e decidido, criar uma comissão especial para evaluar com assessoria russa e china. Eu estou decidido a criar um conjunto de chineses e russos para avaliar se houve ou não é fraude. Basicamente o que ele está dizendo. É o que ele diz, né? La garantia soy jo. Cadê as provas? Não precisa de provas. La garantia soy jo. Jo, el Maduro. Jo soy dueño de la verdade. La garantia soy jo. O sistema de bioseguridade do país que está sendo atacado e, em especial, o ataque que criou severos danos no sistema de comunicação do CNE. O poder eleitoral informará o país, mas já se pediu a assessoria. Porque os ataques, estou seguro, dirigidos por o poder de Elon Musk. propõe. Ele é muck. Esse verme assassino, ele está dizendo que ele não consegue provar que ele venceu as eleições porque o Elon Musk, ele está atacando o sistema eleitoral venezuelano. Olha a desculpa. Excuses. Olha que ridículo. Ele pensa que a população do mundo é imbecil. Pessoal, não existe imbecis nesse jogo. Existem cúmplices como Lula e Obrador e existem pessoas que pensam como eu e você. Olha o que nós precisamos aumentar cada vez mais. Olha só isso aqui. Você deve seguir o exemplo do Peru. De, hoje em dia, reconhecer Edmundo González como presidente da Venezuela. Pensar que o regime vai entregar actas em que se reconheça o megafraude eleitoral mais grande que eu tenho à memória é simplesmente ter a mesma ingenuidade que tivemos como país quando se esperava que o regime dictatorial de Maduro ia colaborar no esclarecimento do crime do teniente Ronald Ojeda que havia sido se lhe havia dado asilo e refugio em nosso país. E, por tanto, haré chegar a minha opinião a a Cancillería de que o que temos que fazer hoje em dia é reconhecer Edmundo González como presidente de Venezuela presidente electo porque essas actas simplesmente já não vão estar. Sensacional. Parabéns. Mais uma vez. Creo que Chile debe seguir el ejemplo de Perú. Então, Chile tem que seguir o exemplo de Perú não o exemplo do Brasil não o exemplo do México e dizer que o presidente da Venezuela é o González. Maduro não é presidente. Maduro é um narco é um dono do narco do narco estado. Ele é um traficante de drogas procurado pela polícia americana pelo tráfico de drogas. Ele precisa ser preso imediatamente. Então, toda a América do Sul precisa se levantar contra Maduro e dizer que ele não é presidente da Venezuela. O presidente legítimo é o González não é o Maduro e o povo brasileiro está com o González. González é o presidente eleito por mais de 70% dos votos da população. Maduro ficou ali com 30% ou menos dos votos. Já foi comprovado. Maduro não pode mostrar a ata para o povo. Já a oposição já mostrou e nós sabemos quem ganhou essas eleições. vamos continuar fora Maduro fora Maduro não vamos terminar até o final. Deus abençoe a Venezuela Deus abençoe América Latina e fim ao comunismo na América Latina fim do comunismo na América do Sul que a Venezuela seja o começo do fim de todo ditador e comunista na nossa América. Deus abençoe todos vocês.